Você já ouviu falar de atletas que são pegos no exame antidoping por consumirem remédios comuns? Pois é, mesmo sem a intenção de consumir o remédio para melhorar o desempenho esportivo, esses atletas acabam punidos pelo uso dessas substâncias. E para evitar o consumo acidental desses produtos, foi sancionada uma lei que exige que os laboratórios indiquem na embalagem a presença de substâncias proibidas pela lei antidoping. Com a nova lei, laboratórios farmacêuticos são obrigados a indicarem nos rótulos dos medicamentos substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem. A lista de substâncias ilícitas é feita pela Agência Mundial de Antidoping e inclui itens como anabolizantes, estimulantes, hormônios e diuréticos. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, o doping é o uso ilícito de substâncias para aumentar a performance. em competições esportivas. A nova lei, uma demanda antiga da comunidade esportiva, evita que atletas tenham o chamado doping acidental, quando há o consumo não intencional. Essa lei é um passo na tentativa de alertar os atletas sobre o não uso de substâncias proibidas numa situação inadvertida. E que isso pode sempre colaborar para o jogo limpo, para a política de competir de forma limpa sem estar utilizando uma substância proibida. Para Débora Benevides, atleta campeã e recordista na paracanoagem, as mudanças ajudam os atletas de alto desempenho. Imagina, nossa treinei, tô super focada, aí acaba acontecendo alguma coisa, tomei um remédio porque tava passando meio mal e por esse remédio eu acabo sendo pegando doping. Aí eu acho que acaba até manchando o currículo de um atleta, né? A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a BCD, órgão regulador da Política Nacional Antidopagem, acredita que a norma deve se tornar referência mundial. É uma iniciativa que, inclusive, mundialmente, ela deveria ser estimulada, porque não são todos os países que trabalham já com essa lógica e se a gente conseguir ajustar adequadamente com a regulamentação da lei, né, através de um decreto, de uma portaria, não sei, a gente vai estar na vanguarda do que está sendo feito no mundo em termos de antidopagem.